Agora está em uma posição boa, está levantando Gravar aqui em 4K, eu nunca tinha gravado uma cobra em 4K Quer não tirar uma foto? Eu já tirei uma foto Tirei uma fotinha dela Agora eu vou ver um vídeo Esse carro Esse é bom como pau de selfie, né? É, o carro se aproxima mais, né? O carro se aproxima mais, né? Pegou ela todinha, né? Hum Parou a gravar, tá? Hum Tá bom, é só me matar Pegar um vídeozinho mesmo curtindo ela Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom É um vídeozinho curtindo mesmo Só mesmo para levar uma lembrança dela A serpente de admirar, né? Ela é Pior que ela veio dali, veio aqui na nossa direção Foi E chega ela vinha com a cabeça levantada mesmo Ela vinha para entrar no balseiro aí Ela guarda o balseiro É isso, ela vinha no rumo do balseiro mesmo É que ela vinha fina O sol esquentou, né? Hum Onde ela estava, esquentou E ela vinha para a procura do balseiro É o mesmo nome da direção É uma serpente de ali muito bonita, ó É bonita Fora da jiboia É, fora da jiboia, caninana É a mais linda A jiboia vermelha é bonita É, jiboia vermelha Até a branquinha também A branca eu já não acho muito bonita, não Mas a vermelha, ela é cor de fogo, né? Aliás, a malha dela é cor de fogo Chega furta, né? Chega furta, é A salamanta também é bonita É, a salamanta é Mais do que a caninana tem para ninguém, não Tem não Só pede para a jiboia É Na qualidade dela É, para a jiboia ela perde Tem uma tal apoiada, tem uma tal de frinqueta boia Ela achatava, quando ela estava com raiva assim, ela ficava igual uma talba É Achatava E ali, menino, quando ela começava a achatar, o calma podia se aprontar Ela estava prestes a correr atrás do pinhão, e ela corria mesmo, e venenosa Uma vez uma pegou em cima do pé de um rapaz lá no vizinho nosso lá, filho do vizinho nosso Porque quase que ele morre Foi Chega expocava o pé dele assim, ficava expocando aquela coisa mais feia do mundo Expocava num canto assim, expocava no outro Tipo que estava, o veneno estava andando sobre o pé dele Eu sei Eu sei Fico lá quando ela estava com o pé enchadão assim Até que ele conseguiu estar lá Ele estava de sandália e ela pegou no pé dele Olha Está mais do que a encheada Ela está avançando quando você precisa focar nela Calma Ela já entendeu que ninguém mata Ela já entendeu que ninguém mata Não quer fazer nada com ela Ela só não quer que troque nela É Filmar uma serpente dessa em 4K aqui é muito raro Geralmente o pessoal filma em Full HD Eu estou gravando esse vídeo aqui em 4K que é para ficar muito melhor Está original Se ela der o bote ela vai buscar aqui Vem mesmo Essa distância aí Ela acerta Está levantada Está levantada Aqui é uma serpente que é uma serpente que é uma serpente que tem muitos tipos de cobra nos campos né Ela é nessa região do campo ela gosta de área de campo Gosta Geralmente é mais de área de campo né É Ela é a sorradeira É a sorradeira A jiboia Gosta muito de área de campo Gosta muito de área de campo Olha o maracá dela Ela já olhou para trás É No ponto de tocar no rabo dela Ela avançava Não chega na cabeça Ela agora não está mais Não está deixando tu pegar mais Olha o maracá dela E o risco que ela fazia Estrago na tua mão Olha o maracá dela O risco Ele tem ele Ela atacou ainda Mas geralmente as serpentes Todo tipo de inseto Ele ataca mais quando ele está com fome Ou quando se sente ameaçado Não é Mas geralmente é mesmo Um animal desse quando ele se sente ameaçado Você vê que qualquer coisa ele já fica estressado Porque ele pensa que a pessoa vai É Vai agarrar ele, bater É Já fica com medo Ele ataca Se vira Se vira Porque para nós Para eles nós somos uma ameaça É Esse tipo de animal nós somos uma ameaça Para eles Os humanos é uma ameaça Você se sente ameaçado pelos humanos Com certeza Tirou foto, gravou vídeo já Foi Gravei um vídeo, tirei a foto Tirei uma foto e gravei um vídeo Tá bom Tá bom Só mesmo para Levar ela de limpo Você aprendendo pode passar em branco né Pode não Tirei uma foto Tirei uma foto Entra Tirei uma foto Tirei para